Fala pessoal, beleza? Voltamos aí com mais um capítulo de Quentin Break e vamos dar continuidade aí. Olha, eu tava deixando passar esse aqui, galera. Vamos dar uma olhada? Alan Wake. Alan Wake. Adoro as coisas desse cara. Ha! Easter Egg. Beleza, vamos lá buscar o carro. Esse é o nosso objetivo. Primeiro capítulo, a gente quebrou o tempo, né? A gente foi ajudar um amigo de infância e ele, na verdade, fez algo que o irmão desse cara aqui, o William, proíbeu de fazer, né? Toma, você vai precisar da chave. Aí, Jack. Cuidado. Tá, tá, pode deixar. Ah, aperte Y para ativar a visão temporal e localizar inimigos, ameaças e itens. Visão temporal é desativada quando você se move. Alright. Que porra é essa? Cara, que legal, cara. Os poderes estavam aumentando. Comecei a sentir as coisas, premonições e ecos do passado. Acabei de receber ordens do atual da Mono. Querem que a gente ache o carro de um tal de William Joyce, já que estamos aqui. Será que a gente agacha? Não tem esse comando aqui para agachar. Não tem esse comando aqui. Mani, só cheia. Será que a gente vai ter que ir Na base do Do cala a boca e me escuta? Caraca, tá legal, cadê seu carro, Will? Beleza Eu consegui ver um eco do passado Com um Will chegando na universidade Caraca, o carro explodiu do meu lado aqui, mano Deixa eu ver se não deixei para nada para trás Tem um monte de coisa ali, mas acho que é munição, né? Então esse aqui é o carro Fechou Toque em RB para lançar para o tempo Algo começou a fazer sentido Eu conseguia estender a mão e parar o tempo Em uma área especi... Não sabe o que faz Will Porra Eles estão vindo de onde eu deixei o Will Preciso voltar logo para ele Juro por Deus, ele estiver ferido O que você fez de guerra? Eu peço entrei O parceiro ferido Vem tarregando Vem tarregando Caraca, os caras estão de brincadeira aqui não, meu Desgraçados não acabam nunca Vem tarregando Toma na jabiroca Mudança de planos Que se dane o carro Preciso ir até o Will Ele está encrencado Caraca Você é o Jack Joyce Onde ele está? Cadê meu irmão? Estão levando ele para a biblioteca Talvez consiga alcançá-los Por que está me ajudando? Você está com eles As coisas não são tão simples Olha, não sei se dá tempo, mas é melhor ir correndo Essa foi a primeira vez que viu Bette Wilder Sim Bette O chefe mandou levar ele para a biblioteca O chefe mandou levar ele para a biblioteca Ele quer dar um jeito nesse cara pessoalmente O que é a melhor O que é a melhor caraca ah morri peraí fiquei confuso aqui tudo pessoalmente droga merda que merda caraca que da hora mano foi você que pediu caraca é difícil aqui mano que rápido caraca 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 cara quando eu ia falar apareceu mais cara tenho que ir até biblioteca é pra lá que estão levando ele parece que não tem um limite pra usar os poderes deles né ou eu tô enganado tem que seguir em frente caraca 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 Estão levando lá o dispositivo então, olha. Tem um cheio de inimigos aqui, McDonald's Cafeteira. É, não entendi o que ele viu aqui. Vai! 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 Que piadinha do cara! Ele para a biblioteca! Preciso dar um jeito de entrar! Preciso chegar nele bem rápido! O louco! De onde veio isso? O que é isso aqui mano? O que é isso aqui mano? Save or... Ah tá! Nada a ver mano! Tem que ter outra entrada! Preciso entrar naquela biblioteca! SAVE Parece que eu não sou o único que guarda mágoas... Mas parece que as coisas ficaram bem feias no protesto contra는데요 Moderna e na Universidade de Riverol theater. Cara, esse jogo tá com os gráficos muito legal, mano Show de bola Pena que o meu monitor não é Full HD Aquilo parece uma subida Ah, entendi Opa Mandei bem A companhia de internet tá me ligando, não vou atender não Daqui só desolha Tá parecendo o final de Bully? Cara, os caras já levaram o negócio, mano Ei, deixa as mãos em um lugar vizinho Moleu Será que é a mulher? Que merda tá acontecendo aqui? É, eu gostei muito Gostando muito da ambientação desse jogo aqui, cara Ô louco A biblioteca vai explodir? Agora? Toma Tomara que não seja cinco minutos literais Por que você me trouxe aqui? É uma biblioteca Preciso devolver uns livros, porra Hum Base, estamos com o William Joyce na biblioteca Aguardando ordens Campe Tem que ser que não é só, né, mano Seria legal Caraca, velho Ah, parte B Para criar um escudo temporal Caraca Caraca Ah, vale Ah, vale Pega essa! Pega ou não? Fogo de defesaão! Só pro outro lado! Caraca! Show! Ah, legal! Dá pra usar o cenário! Pô, queria trocar essa arma, mano! Aqui, beleza! Essa arminha aqui é show de bola, hein! Tá! Ok! Estar os limites do jogo! O que? O que? O que? O que? Puxa pra depois. Tua maleta tava naquele carro. Eu te levo pra comprar outra. É só uma maleta, porra. Uma maleta com uma coisa da qual preciso pra conseguir impedir a ruptura. E você nem pensou em dizer isso pra mim antes? Eu tava meio ocupado sendo raptado. Bom, ainda dá tempo de te largar aqui. E como é que você continua vivo? Essa é uma das merdas esquisitas que você precisa explicar. Você tem alguma teoria de como conseguir manipular o tempo? Bala sem! Continua voçando! Caraca, mano! Ui! Não sobrou ninguém? Sim. Eu acho que sim. Caraca, mano! Vai! Solta o seu irmão aí, mano! Precisamos pegar minha maleta. Depois procuramos a Betty Wilder. Por quê? Quem é ela? Ela sabe sobre a ruptura. Eu confio nela. Beleza! Eu quero saber que você confiou em alguém. Não é tão simples assim, Jack. Eu escondi alguns segredos pra proteger você. Proteger? Dá uma olhada à sua volta, Will. Olha só quanta proteção. A culpa não é minha. A Betty me avisou que isso ia acontecer. Fiz tudo o que podia pra evitar. Mas você nunca me contou sobre nada disso. Eu não podia simplesmente... Há quanto tempo você sabe disso? Não temos tempo pra isso agora, Jack. Precisamos pegar aquela maleta. Ok, a gente vai ter que voltar pro estacionamento. Parece que quando ele tá com o irmão dele... Antes que mais gente apareça. Tá bom. Que nome é que é aquele ali? Edward Norton Lorenz. Memorial... Ah, tá. Calma aí, brother. Tá lasqueira. Pô, louco. Dezessete anos. Era você. O primeiro experimento. Venha comigo pra darmos um jeito nisso. Ou continue com sua crença. E pague por isso. Olha só. Construí um aparelho. Posso impedir isso. Eu consigo. Não consegue. Isso é loucura. Não custa nada tentar. Custa sim. Por isso não posso arriscar tê-lo como inimigo, Will. As coisas não precisam acabar assim. Não dá pra deixar isso acontecer. Nunca vou parar de tentar. Levei anos pra aceitar o que tem que ser feito. Mas não temos anos. Peraí. 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 Ativem. Eu não queria isso. O louco, mano. Não. Você não vai alugar algo. Olha aquele maluco. Fim do ato 1. Caraca. Caraca. Bem, pessoal. Vou ficar com essa gameplay por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Fique com Deus. Um grande abraço. Fui. Fim do ato 1. Fim do ato 1. Fim do ato 1. Fim do ato 1. Obrigado.